E aí, tudo certo? Chegamos à quinta-feira, hoje é dia 17 de agosto de 2023 e agora a partir de agora uma análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. No programa de hoje nós vamos falar, são dois assuntos importantes, vamos primeiro falar sobre a reação do mercado argentino diante da vitória nas primárias de Javier Milley e também sobre um juiz que negou o pedido para bloquear a lei da Flórida que torna crime conduzir pessoas nos Estados Unidos ilegalmente, os dois assuntos da edição desta quinta-feira. O primeiro trata da Argentina porque a economia dos hermanos sangra na primeira manhã após o ultradireitista, segundo a matéria Javier Milley, surgir como grande vencedor das eleições primárias. O dólar disparou mais de 20%, os títulos argentinos caíram mais de 10% e em reação o Banco Central da Argentina subiu o juro básico em 21 pontos para a incrível marca de 118% ao ano. Todos os principais ativos financeiros argentinos reagem negativamente ao resultado das urnas, com a leitura de que há chance de vitória de um candidato com ideias mais à direita para a economia da Argentina, o investidor prefere vender e os preços despencam. A primeira e mais explícita reação apareceu no câmbio. A moeda argentina sofreu forte desvalorização desde os primeiros negócios. Às onze e meia da manhã da última segunda-feira, o dólar oficial era negociado com alta de 21,81%, aos 394 pesos. Há oito meses, no fim de 2022, o dólar era negociado a 176 pesos do mercado oficial entre os bancos. Desde então, subiu 124%. No mercado paralelo, o chamado dólar blue também sobe cerca ou subiu cerca de 10% e o dólar foi negociado na manhã de segunda por volta de 670 pesos nas casas de câmbio do centro de Buenos Aires, segundo a imprensa argentina. O efeito, porém, foi além do dólar. A bolsa de Buenos Aires abriu os negócios na última segunda com queda superior a 3% do índice meaval. Em Nova Iorque, títulos da dívida argentina, que já não valiam muito, já são negociados com grande desconto diante do risco de calote, começaram a semana com quedas que chegaram a 13% diante da leitura de piora das condições do país vizinho. Com relação ao Banco Central argentino, que não é autônomo, diga-se de passagem, em reação à piora dos ativos do Banco Central da Argentina, ele reagiu com o aumento do juro básico da economia, a taxa Lelic. No mercado interbancário, aliás, onde o BC atua junto aos bancos, a taxa praticada na última segunda-feira aumentou 21 pontos percentuais para 118% ao ano. Até sexta-feira, essa taxa estava na casa de 97% ao ano. Um economista de 52 anos, este é Javier Milley, que afirma ser libertário e antissistema. Entre suas ideias, defende a extinção do Banco Central, que, eu repito, não é autônomo na Argentina, e a dolarização da economia. Milley diz que o Estado é uma das principais fontes de problemas da Argentina, e, por isso, defende reduzir a presença estatal e ampliar o poder privado. É importante lembrar que Javier Milley é o candidato, como ele mesmo se autodomina, antissistema. E esta reação do mercado na última segunda-feira, diante da vitória de Javier Milley, é a reação do sistema. Javier Milley não aparecia bem nas pesquisas, a casa entre 15% e 20%, no máximo. Outros desacreditavam da possibilidade dele ter chance de chegar até as eleições do próximo mês de outubro, defendendo, assim, a direita argentina. Entretanto, Javier Milley superou todas as expectativas, surpreendeu a todos, inclusive aqueles que o apoiavam, e conseguiu vencer as primárias com mais de 30% das intenções dos votos. Peronismo, quixirinismo, isso ficou para depois. Isso já não cabe mais. Pelo menos foi o que mostrou 30% do eleitorado. Parte deste eleitorado que, em função do que acontece no Brasil, relacionado ao tal do voto útil, famigerado voto útil, aquele voto assim, ah, eu vou votar no Larreta, que é o prefeito de Buenos Aires, porque o Javier Milley não tem condição de ganhar, porque meu voto era do Milley, mas não vou votar porque ele não vai ganhar. Tem disso na Argentina também. Tem disso no Brasil. Tem disso na Argentina. E este fator, em função de pesquisas desastrosas, fajutas, a exemplo do que a gente viu no Brasil, também na disputa de 2022, esse fato atrapalhou o Javier Milley. Milley tem uma diferença diante da direita mundo afora. Ele conta com o apoio do jovem argentino. Por que Milley conta com o apoio do jovem argentino? O jovem argentino já entendeu que hoje, na situação em que se encontra o país, a única saída para a Argentina é o aeroporto de Ezeias, o aeroporto internacional. E o argentino não quer isso. Ele quer continuar no seu país, é um povo trabalhador, e é só por isso que a Argentina não está pior do que se encontra hoje, só por isso, porque é um povo trabalhador, e já entendeu que o país na mão de populistas não vai bem. Está aí Alberto Fernandes, que sequer saiu para a reeleição justamente em função do desastre que foi a sua política econômica. Onde está a Cristina Kirchner? Não tem mais condição de vencer uma eleição. Além disso, tem algumas coisas para responder à justiça. Então, entenda, a reação do mercado na segunda-feira, diante da vitória de Javier Milley, é a reação do sistema contra quem é anti-sistema. E a solução para a América do Sul, passa pela eleição de Santiago Penha, que tomou posse na última terça-feira no Paraguai, passa pela situação que se encontra o Uruguai nas mãos do centro-direita Lacajipou, por uma provável vitória de Javier Milley na Argentina, e quem sabe em 2026, uma mudança novamente aqui no Brasil. Uma segunda informação, grupos de direitos civis pediram a um juiz federal, na última terça-feira, que impeça as autoridades da Flórida de aplicar uma sessão de uma nova lei estadual de imigração que criminaliza o transporte de alguém que entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Mas o jurista, o juiz, negou o pedido imediatamente por um tecnicismo. Um tecnicismo, ou melhor. A parte da lei, conhecida como Sessão 10, torna inseguro para as pessoas irem a consultas médicas, se encontrarem com a família e irem para o trabalho, disseram os grupos em uma moção que faz parte de um processo de julho que contesta a lei de imigração da Flórida. Quase imediatamente, após ter sido arquivado, o juiz distrital Roy Altman negou o pedido de liminar temporária em um tecnicismo, dizendo que o governador Rondes Santos e outros réus, incluindo promotores de toda a Flórida, não foram devidamente notificados sobre a moção. O juiz disse que os grupos de direitos civis poderiam apresentar o pedido novamente. Outras disposições da nova lei de imigração, defendidas por Rondes Santos, reforçam o seu programa de realocação de imigrantes e limitam os serviços sociais para imigrantes sem status legal permanente. Ele também expande os requisitos para empresas com mais de 25 funcionários usarem o E-Verify, um sistema federal que determina se os funcionários podem trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Outra disposição exige que os hospitais que aceitam o Medicaid incluam uma pergunta sobre cidadania nos formulários de admissão. Rondes Santos, que está concorrendo à indicação presidencial do Partido Republicano em 2024, enviou soldados da Guarda Nacional da Flórida ao Texas para a segurança da fronteira e orientou a Flórida a pagar por voos fretados que transportam migrantes do Texas para outras partes do país. Um e-mail solicitando comentários foi enviado ao gabinete do governador e seu secretário de imprensa, Jemery Hedfan. A ação que foi movida no Tribunal Federal de Miami argumenta que a lei da Flórida é inconstitucional porque a lei federal prevalece sobre a lei estadual quando se trata de imigração que ignora os direitos do devido processo e que foi escrito vagamente. Lembrando que nós temos aqui no Brasil o reflexo desta nova lei de imigração a 17-18 da Flórida promulgada e que entrou em vigor no último dia 1º de julho, nós temos aqui os reflexos da imprensa que tem o viés de esquerda e que não apoia Rondes Santos. Você precisa entender como pensa hoje o norte-americano que vive na Flórida diante de passos importantes dados com essa nova lei de imigração. Acredite, o americano, morador da Flórida, está apoiando o que está acontecendo hoje em seu estado e outros estados já estão de olho e muito provavelmente tentarão replicar a mesma lei. Por quê? Porque trouxe mais segurança para o cidadão norte-americano e também para aquele imigrante que tem status legal de permanência dos Estados Unidos. É o que todo mundo quer. Porque automaticamente isto vai diminuir os índices em especial de violência nos estados norte-americanos. Esse é uma análise de notícias internacionais. Amanhã tem mais e eu te espero por aqui. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.